Olá, está no ar o programa com as melhores dicas para quem quer se divertir sem sair de casa. Hoje tem novidade sobre RPG, videogame, séries e cinema, inclusive para você que está sem Netflix e quer assistir filme de graça. Também vamos rever a entrevista com o Renato Oliveira, que criou um aplicativo 0800 com histórias infantis. Estão preparados para tudo isso? Então fica na TBC, porque o Talogado está começando. Hoje eu começo com uma dica para você que se preocupa com o meio ambiente nesses tempos difíceis. Devastação recorde da Amazônia, mais agrotóxico na nossa comida e impunidade para crimes ambientais são alguns dos graves problemas que estamos enfrentando nos últimos anos. E para piorar, ainda existem as fake news espalhando mentiras pelas redes sociais. Por isso eu indico o site fakebook.eco, uma iniciativa do Observatório do Clima, que traz informações sobre a situação do meio ambiente no Brasil e no mundo, ajudando você a identificar as notícias falsas. Acesse o site pelo endereço www.fakebook.eco.br. O portal também tem uma newsletter para você receber notícias ambientais direto no seu e-mail. Os desastres de Mariana e Brumadinho pedem uma regulamentação mais rigorosa, e não menos. Eles ocorreram por falhas de fiscalização nas condicionantes das licenças do Estado de Minas Gerais, que fez o licenciamento. Para aumentar a eficiência da fiscalização, é preciso contratar mais fiscais, não afrouxar a lei. Fãs de jogos de tabuleiro, RPG e quadrinhos, provavelmente já ouviram falar da revista Dragão Brasil. Mas se você não conhece, fica tranquilo, porque eu vou contar agora. A revista digital é publicada todo mês e tem mais de 100 páginas com notícias, resenhas, tutoriais, contos e quadrinhos feitos por outros aficionados pela cultura nerd. Se quiser uma amostra grátis, no site da Jambô Editora tem uma edição especial de 9 páginas com jogo RPG inspirado na série Stranger Things. Para assinar a versão completa, você paga a partir de R$ 7,00 por mês. Todos os detalhes você encontra no site apoia.se barra Dragão Brasil, do jeito que está escrito aqui na tela. E eu tenho mais dica para quem é fã de RPG. Já pensou em todo mês receber um kit com cartas, livretos, miniaturas 3D e outros itens para a sua jogatina? Essa é a Craft Box, que sempre tem novos tokens e personagens. Assim, nunca falta novidade na sua mesa de jogo. Para quem tem onde imprimir, a assinatura do kit digital custa R$ 10,00 por mês. A partir de R$ 40,00, você já recebe itens impressos aí na sua casa. Para ver todas as opções e os detalhes da campanha, entre no site www.catarze.me barra Craft Box. Então vocês gamificaram a campanha? É isso que eu estou entendendo? Uhum, isso. As recompensas são classes, então você é um recruta, você é um aventureiro, você é um veterano. E a gente separa eles por grupos e as metas extras são chefões que eles têm que ir lá e derrubar, vencer. Pô, maneiro. E agora uma dica de RPG para Android. Shadow Knight se passa em um universo fantástico habitado por humanos, orcs, elfos, bestas e outras criaturas. Mas a harmonia acaba quando uma tragédia transforma tudo em escuridão. Para salvar o mundo e trazer a luz de volta, você lutará contra diversos monstros em jornadas épicas. Shadow Knight está de graça na Google Play Store. Se você usa iOS, já pode fazer o pré-cadastro, porque o aplicativo chega dia 8 de julho. O jogo de cartas do The Witcher finalmente chegou ao Android. Colecione habilidades e magias para ter vantagem nos duelos online. Na hora da partida, escolha a sua estratégia de acordo com o modo de jogo. Clássico, temporada e arena. Gwent é um game 0800 que também está disponível para iOS e Windows. No computador, você instala pelas lojas Gok e Steam. Tá de graça na Steam, o jogo medieval Burn Me Twice, de suspense e investigação. Você interpreta a bruxa Abigail, que aceita uma delação premiada para não ser queimada na fogueira. Agora ela precisa ajudar os próprios inimigos da Inquisição a resolver crimes sobrenaturais. Nessa jornada, Abigail pode usar poderes mágicos, mas às vezes basta explorar habilidades humanas, como ouvir fofocas para descobrir os segredos dos vizinhos. Burn Me Twice é compatível com o Windows 7 ou mais recente, desde que seja de 64 bits. E sexta-feira tem jogo japonês chegando para computador e Nintendo Switch. Mr. Driller Drillland é um quebra-cabeça clássico muito fácil de entender. Você avança cavando tijolos da mesma cor. No Switch, você tem a opção de competir contra outros três jogadores em uma rede local. E como é um game da Bandai Namco, prepare-se para uma explosão de cores com uma trilha sonora viciante. Com as crianças em casa o dia inteiro, haja criatividade para preencher o tempo com atividades saudáveis, né? Mas vou dar uma força para você. No próximo bloco, eu vou relembrar um aplicativo que ajuda a entreter a meninada. Fica na TBC, porque eu volto rapidão. Ano passado eu conheci o Renato Oliveira, que teve uma ótima ideia de criar um aplicativo com as histórias infantis que ele fez para a própria filha. É hora então de rever essa entrevista e indicar esse aplicativo bacana, que tem encantado muitas crianças. Malu, Gato José e Dodô chegaram em um lugar diferente. Estranho, Malu não sabia onde era e perguntou. Onde a gente está? Que lugar é esse? Eu estou começando a ficar com medo. Calma, Malu. Tranquilo. Aqui só tem gente boa. Eu falei para a gente não vir para cá. Olha quem está ali. O Ivan. E aí, galerinha. Vocês estão bem? Eu estou bem, obrigado. Podem ficar tranquilos, que aqui a gente não faz mal para ninguém não, viu? Eu falei? Olha só, eu vou pedir licença para vocês. E agora quem vai ser o meu entrevistado é o pai de vocês, tá? Vocês podem descansar aqui, ó. Vou até arrumar um lugarzinho para vocês descansarem aqui. E aí? Renato, seja bem-vindo. Beleza, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. De histórias você é bom. E de game, como é que é a sua? De game, eu sou um desastre, cara. Você, na informática, começou a contar histórias. Como é que foi essa mudança? Quando a Camila nasceu, a minha filha mais velha, chegou uma hora que ela começou a pedir histórias para mim. Ela queria... Eu também, como pai, queria contar histórias, porque eu sei da importância de se fazer uma criança gostar de histórias, para poder incentivar a questão da leitura depois. Então, tudo isso sempre foi parte da minha ideia e da minha esposa também, da gente contar histórias e incentivar essa leitura nas meninas. E aí, a Camila não gostava de histórias de bruxa, de lobo mau, que são as histórias que eu sabia, histórias tradicionais. Então, eu tive que criar. Vou criar, então, alguns personagens, vou criar algumas histórias, com histórias comuns da infância, histórias que eu mesmo vivi, ou que a Báldia viveu. A gente começou a contar histórias. E nessas histórias, a turminha foi crescendo ali e eu comecei a... E percebi que tinha dia que eu estava muito cansado, muito cansado, mas eu precisava contar a história, porque ela pedia. Conta a história, papai. Conta a história. Então, eu precisava contar a história. E aí, eu comecei a gravar essas histórias, porque eu estava cansado demais. Numa dessas, eu falei, Camila, o papai hoje vai colocar o celular para contar e a gente vai só ouvir o celular contando. E aí, o celular contou a história, nós dois dormimos. E aí, eu falei, cara, tem um negócio legal aqui que eu posso, de repente... Foi aí que surgiu, então, o insight do app. Posso, de repente, começar a investir. Aí, eu não, na época, não sabia como fazer, o que fazer. Depois, eu acabei pensando nessa ideia de fazer o aplicativo. E está aí, cara. O contatório foi lançado. Graças a Deus, tem um feedback maravilhoso. Você sempre foi bom de fazer vozes? Sempre. Sempre eu era aquele cara que o colega tinha um jeito diferente, assim, engraçado, e eu imitava ele. Aí, quando eu precisei, de fato, criar vozes e dar voz aos personagens, eu tinha, vamos dizer, um banco de vozes, já, assim, que eu podia utilizar. Às vezes, nem sempre lembrando da pessoa, alguma coisa que eu posso ter imitado, assim, não, mas eu falei, não, imitar uma vozinha e fazer uma voz diferente, eu consigo fazer. E os personagens, de onde que surgiram as inspirações? A Malu, que é a minha personagem principal, ela é inspirada na Camila, que é a filha que a gente tinha na época. Depois veio a Marília, a gente... Eu coloquei um irmãozinho, papai, mamãe, vovô, vovó e os animais. É isso que a gente fala dos animais, eu quero entrar em um específico. Porque a gente, né, cachorro, gato, papagaço, aí eu sou um... Agora, de onde é que você me veio com uma girafa na história? A girafa, ninguém sabe explicar como que ela foi parar na casa da Malu. Ninguém sabe explicar. O que se sabe é que ela é uma girafa doce, ela fala devagar, porque a voz dela demora a chegar lá na boca dela, até passar por aquele pescoção todo. Então, ela apareceu. E criança, é muito comum ter esse animal diferente, sabe? Tem história de amigos imaginários, essas coisas. E cachorro e gato é fácil, todo mundo tem ali. Agora, tartaruga também, ela não interage tanto assim, mas a Malu adora ela. Eu gosto de ressaltar que o aplicativo é gratuito. A pessoa pode simplesmente baixar no celular dela, e uma vez baixada, ela não vai precisar mais de internet. Ele funciona offline também. Funciona offline, então se você vai viajar, alguma coisa, você já levou as historinhas. Tem faixa etária para as crianças? Por volta de dois anos, até por volta de cinco, seis anos, as crianças gostam mais da história. Inclusive, é onde que ela vai aprender a gostar também da leitura, né? Que é onde que a gente tenta incentivar a leitura também. Então, nessa idade, é uma idade muito importante para a gente poder incentivar essa questão da história. Porque a história, como ela não tem nada visual, a criança tem que imaginar o que está acontecendo. E aí desenvolve a linguagem. Você trabalha com o lúdico também. Sim, desenvolve a linguagem, desenvolve a criatividade, desenvolve aquela curiosidade da criança, que já é muito forte. Então, ela tem que, na caminha dela, ela vai ter que fechar o olhinho, ouvir a história e tentar imaginar tudo o que está acontecendo. Zenato, eu vou agradecer a sua participação aqui com a gente, mas antes... Eu também agradeço. Eu quero saber, curtir o jogo. Gostei, cara. Eu não sou um cara de muito jogo, não, mas eu estou aqui bem envolvido aqui. E é divertido, gostei sim. É só baixar no Android. Combinado. E jogar e se divertir com as suas filhas, beleza? Só não pode jogar na hora de dormir, né? Não. Na hora de dormir é contatória. Combinado. Fechou? Fechado. Para quem quiser se seguir nas redes sociais, quiser achar você também, como é que faz? Eu estou no Instagram, no Contatória, e lá tem o link de todas as mídias onde eu estou lá e é onde eu participo mais também. Agora eu estou criando um canal no YouTube com bate-papos como esse daqui, sobre história, com pessoas que procuram fazer diferença na vida dos filhos. Bom demais. Sucesso para você. Valeu, cara. Obrigado. Conte mais e mais histórias para todo mundo. Contaríamos sempre. Também conte, não deixe de contar, não. As redes sociais dele, você já viu aqui na tela, só entrar lá e se divertir com seus filhos, com seus sobrinhos, com quem você quiser. Um site com dezenas de filmes universitários para você assistir de graça. Esse é o Universo e Flix, onde você encontra obras audiovisuais criadas por estudantes de todo o país. Diferente dos filmes do mainstream, que só mostram São Paulo e Rio de Janeiro, no Universo Flix você pode conhecer o Brasil inteiro pelo olhar dos universitários. O site é www.universoflix.com.br E eu já vou deixar uma dica de documentário para você assistir. Em Bilino, vai ao cinema. É sobre o cineasta goiano Hugo Caiaponia. O filme tem 15 minutos e foi realizado por alunos da Universidade Estadual de Goiás. Se você ainda não assistiu, vale a pena conhecer essa história. Eu pensei assim, vou fazer uns trijeitos, e aí eu fiz assim com o dedo, pus a língua para fora, coisa muito rápida, e andei e falei, já é o personagem. A ideia minha era piadas interpretadas, não estava pensando em cinema. E tem mais conteúdo para você assistir de graça. Está rolando na plataforma Look o festival Varilux em casa. São 50 filmes franceses na faixa, e você tem até a gosto para assistir tudo. Lembrando que o streaming Look é multitela. Funciona no computador, no celular, no tablet e na maioria das smart TVs vendidas no Brasil. Dentre os filmes desse festival, eu vou indicar um que a família inteira vai querer assistir, juntinha, Asterix e O Segredo da Poção Mágica. Eu escolheria alguém para ensinar a receita da poção mágica, e ele se tornará o novo druida da aldeia. O quê? Estão falando de uma receita! Você disse receita? Ah, Tutatis, será você me convidando ao secreto abalão, onde maçãs crescem todo ano? Estão falando de maçãs! Tem certeza que ouviu direito, Chuchu? Tem certeza que você não é surdo, Chuchu? Se todo ciclo tem um fim, que também é um começo, O De Dark termina no sábado, quando chega a Netflix a terceira e última temporada da série alemã. Com muitas questões não resolvidas e mistérios que geram uma onda de teorias na internet, os criadores prometem que tudo será revelado nesta temporada. E os fãs, claro, aguardam, ó, ansiosos. Tudo no seu corpo se torna em ciclos, mas este ano será o último ciclo. Enquanto não acaba a pandemia para a gente assistir Mulher Maravilha 1984 no cinema, a gente pode ver e rever o primeiro filme da heroína na Netflix a partir de sexta-feira. Na trama, a princesa das Amazonas entra em contato com o piloto Steve Trevor e descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo. Certa de que pode parar o conflito, Diana deixa o próprio lar e percebe a grandiosidade dos seus poderes durante a jornada. E para dar umas boas gargalhadas, sexta-feira chega a Netflix o filme original Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars. Para quem ainda não conhece, o Eurovision é um festival de músicas que todo ano elege a melhor canção, sendo que cada país da Europa pode ter apenas uma música representante. Assim como é uma grande vitrine para novos compositores europeus, o festival também tem sido alvo de piadas por causa de algumas apresentações excessivamente bregas. Agora o que você sabe, o contexto, salve o filme aí na sua lista, porque só de olhar para o Will Ferrell a gente já quer dar risada, né? Chegou ao Prime Video filme Mamma Mia! Lá vamos nós de novo! sequência do musical de 2008. Na continuação, Sophie busca inspiração para a maternidade na própria mãe, que viveu e se apaixonou intensamente nos anos 70. O filme tem no elenco a cantora Cher e, claro, várias releituras de canções clássicas do ABBA. Eu nunca me senti mais perto de mamãe. Eu estou no mesmo lugar onde ela estava todos os anos atrás. Você é pregnant? Sim. Eu estou. Hoje é a noite, é a noite para celebrar. Vamos, vamos, vamos ver a show na rua. Eu acabei de dizer que não consigo. Eu sou uma pessoa espontânea. Não, você não. Não, eu não. Estes são meus pais. Precisa de três grandes homens para criar uma mulher assim. Eu nunca me perguntava, vocês, o que aconteceu quando você encontrou a minha mãe? Aqui eu vou de novo, meu, meu, como eu posso resistir? E para quem está sempre em busca de novidade, este ano chegou ao Brasil uma plataforma de streaming que não fez muito alarde, mas aos poucos está conquistando os fãs de séries exclusivas. O Stars Play pode ser assinado pelo próprio aplicativo e você não precisa ter operadora de TV. O streaming é multitela e dá para assistir em computador, celular, tablet, Chromecast e em várias TVs compatíveis. A mensalidade é de 15 reais, com direito a download e uso em até quatro telas ao mesmo tempo. Se quiser testar, são sete dias de graça. E eu tenho uma dica de série que você pode assistir em uma semana. Baseada em fatos reais, The X conta a história sufocante de uma garota que tenta fugir da super proteção doentia da própria mãe. E aí, qual dica do programa de hoje você vai divulgar nas suas redes sociais? Aqui no nosso YouTube é só abrir seu vídeo favorito, clicar no ícone de compartilhamento e enviar para os seus amigos. Se ficar na dúvida, não tem problema. Manda o link da playlist inteira, porque aí não tem erro. Se você segue a TV Brasil Central no Facebook, no Instagram ou no Twitter, pode compartilhar nossas publicações no seu perfil. Vai continuar maratonando o programa? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!